Salve, peixeiros com orgulho, bem-vindos a mais vídeos do canal de Sempre Sem Raiz. Como sempre, agradeço de coração os membros desse canal, mas se está vendo pela primeira vez, nessa força também, mas estou no botão de descrito dos futuros registros próximos, Santos e Banco, último jogo da fase de grupos da Copa Sul-Americana, na qual o Peixe tem todas as condições favoráveis de avançar para a próxima fase com uma simples vitória, sem poder defender o resultado do União Lacalheira contra a Rui de Quito, nessa última rodada. Para tanto, Fabián Bustos, mesmo assim, resolve poupar os titulares em virtude da maratona de jogos, como, por exemplo, Rodrigo Fernandes não deve atuar hoje, e no lugar dele, Sander vai entrar nesse jogo, junto, talvez, com o Juan Seca e o Lucas Braga, que possivelmente ele seja acionado na sua posição de ofício pelo lado esquerdo. Promessa de bom público, apesar do péssimo horário, 19 e 15, mesmo com um ponto físico de vendas para baixar desse serviço, que, como eu já tinha dito no rolo anterior, a gente está apenas com a disforçando o e-comurso, e não mais a Vila B&M, mas, pelo menos, a maioria deles, dos ingressos vendidos, foram por online. Talvez no meu caso, não, porque eu vou ter que arrumar um jeitinho, visto que, mesmo sendo sócio, eu estou com problemas aí no meu cadastro, sobretudo no meu capão de viagem, que eu vou ter que fazer um bem bolado para entrar, mas, vamos que vamos, que é o Santos, malandro! Música 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 Vamos lá, vamos lá. É o campeão, é o campeão! O Galio está vendo agora o Goulart e o Juan se alternando no ponto, mas eles estão se concentrando muito especialmente no Juan, o lateral deles está subindo e tiver uma chance perigosa. Estamos sem armação, sinceramente. Eu prefiro até o Piranha no lugar do Ricardo Goulart nesse momento porque eles estão se concentrando justamente nos pontos, na base da bafa e na base da empolgação da torcida. É só! Tem muito jogo aí! Vamos! O que é de Mário no jogo é o Mano do Morro de rosto. Cadê? 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 Cadê o cheiro? Cadê? 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 O placar que a gente precisa, 1 a 0 para nós, roto zerado, personalidade para marcar, é agora, é isso aí. O placar que a gente precisa, 1 a 0 para nós, roto zerado, personalidade para marcar, é agora, é isso aí. Eles conseguiram acertar uma bola de longa distância, um golaço, é sempre no lado direito ali, né, tudo é desprevenido, enquanto o balão acaba ganhando todas, eles conseguem acertar um gol desse. Vamos ganhar, acertou, vamos ganhar, acertou, vamos ganhar, acertou, vamos ganhar, acertou. Mas é logo no fim, no primeiro tempo, tomaram o gol que os mesmos esperavam, a gente estava só fazendo a base da barba, mas mais uma vez, vi uma conclusão de jogada mesmo efetiva, a não ser, não subiríamos de área. A gente tem considerado um mau pênalti, a base da empolgação mesmo, o Sul Juan, por exemplo, está todo mundo aqui falando que o Juan não consegue se acertar nesse lado direito, que o Lucio Sussi insiste em colocá-lo, senão o Lucas Barbosa não vai botar, até para entender os fatores também físicos que ele está culpando para talvez qualquer música. O que é o tempo que ele está fazendo hoje? Hoje, Sandro, o que ele está fazendo aí, ou dando conta do Ricardo, ele não vai botar, 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 ele não vai botar. Mas o Ricardo Gulag não vai botar, ele correndo, o esquema agora, eu já falei, eu repeti, não dá. O Irani podia ter uma chance ali, mesmo que ele tenha contra o de quinto no primeiro jogo, fica fácil, ele está se perdendo aí nessa falta de recurso, pelo menos em armação, em portável no meio, se limitando apenas nas investidas do Lucas Pires e do Lucas Braga, que hoje está aí, estou na posição fixa dele, está até bem, e o Bowerman hoje está ganhando quase todas na área. O Velásquez quase deu um susto antes do golaço que eles deram, quase que ele pegou o ouro, mas também por enquanto está razoável. O problema foi naquilo que é o campeão de arquivo, né, no lado direito, foi justo no lado direito, está se perdendo por isso. 2x1 puniou uma cadeira lá, com esse resultado a gente está fora. A gente tem que aproveitar esse segundo tempo, aproveitar essa vantagem que joga em casa, para acertar esse time, para poder pedir de resultado ali também. O quê? O. 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 Vamos estar com mais de novo na etapa complementar, tomara que a bola e o resultado dessa vez seja diferente. Reclamando que o bateria assinalou o pênalti e o juiz molhou, só que nessa fase não tem para, essa caminha. Nós estamos com dois a mais agora, mais um do banco que eu estou expulso, nós estamos com dois a mais agora, 15 minutos em segundo tempo, dois a mais, você não for agora cara, vai ser no grau, vai ser no grau. Mexeram duas vezes, vão meter todo o time atrás, atiraram o atacante deles para colocar provavelmente alguém do meio para fechar. O Búcio vai mexer, Rúlio e Barbosa, Rúlio e Barbosa vão entrar. Vai, vai, vai! Chuta! Chuta! Vai, foi, 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 já é o começo. Já é o começo. Chuta! Chuta! Uh! Passa! 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 Vai! 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 Sete minutos já crescem! Sete minutos já crescem! Olha o drama! Vai! 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 Uma movimentação no banco de reserva que eles devem estar sabendo alguma coisa do resultado lá no Chile. Eles já estão pedindo para parar o acabar. Parece que o União Lacanera não conseguiu ganhar. Sendo assim, o resultado é nosso, mesmo com essa drama. É, parece que a gente passou mais pela incompetência dos outros do que provavelmente da nossa. A sensação de frustração mesmo da gente ter conseguido passar por causa da dependência do resultado do União Lacanera que não conseguiu vencer o de Kip. É impressionante uma equipe que mesmo com dois jogadores a mais não tem capacidade alguma de fazer valer o resultado. Continua com aqueles toques no meio pelos ponteiros, sem armação de jogadas alguma. A gente não consegue fazer, mesmo com dois jogadores a mais. É impressionante isso. Foi preocupante. A gente passou uma pulga tajoleira depois disso. O Busso entrou no desespero depois de ter colocado o Lucas Barbosa, depois de ter colocado o Pirani, o Gulo. Até o Bruno Oliveira no lugar do Lucas Pires. Mesmo assim, sempre procurar espaços pelas pontas. Sempre procurando chuveirinhos na área. E nenhum lance. Nenhum chute. Quase nenhum chute de fora. Ou pelo menos alguém com uma personalidade de tentar furar o bloqueio deles pelo meio. E aí entra na pessoa do seu Vinicius Zanoncelo, em especial ele. Depois que o Alexandre saiu, ele virou a referência no meio e ele continua se limitando sempre com aqueles toques no meio irritantes, que chega a irritar. Não dá nem para atribuir realmente toda a responsabilidade no Busso, sendo que falta personalidade para esses jogadores também. Hoje, realmente, foi preocupante, apesar dessa teoria, dessa classificação. O Cidaté, inclusive, protestou depois do jogo. E com razão. Faltou, realmente, cabeça, personalidade para os jogadores. Mesmo com dois jogadores a mais, com uma vantagem, nessa, nas mãos. Assim como aconteceu com o Ceará, mas agora foi bem pior. Em dois a mais, realmente, é preocupante. Pelo menos, agora, é uma graninha a mais, pelo menos, para aliviar a folha salarial do clube. 14 milhões do elenco. Vamos garantir, pelo menos, cerca de 2 milhões e meio, para passar para as oitavas de final da Sul-Americana. Mas, que ficou feio hoje, ficou. Ficou muito feio. Com dois jogadores a mais, é dose para o Leão. Mas, espera. Enquanto, é só deixar as questões e críticas na seção de comentários. Mais uma vez, aqueles que se inscreveram e estão se inscrevendo recentemente aí no canal. Um abraço para todos. Vale lembrar também, desculpa aí pelas falhas técnicas do último vídeo do vlog que foi para o Ceará, mas faz parte. Mas, as considerações estão lá para quem quiser ver. Deixei meus recados, minhas indicatórias aí para quem pediu. Dá uma conferida também, além desse vídeo. Santos sempre Santos. Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau.